e aí galera beleza meu nome é dantas aqui é meu parceiro galego a gente vai abrir um pacote aqui a gente vai abrir esse pacote aqui como é o nome galego o pacote? não sabe a gente vai abrir um patch aqui do Dudu 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 aquela galera do Leos pronto é olheiro de lendas é eu vou abrir esse pacote aqui que vem 10 jogadores vamos lá eu tô com 441 moeda pés aí galera viu de novo aqui ó abra logo ela aí pra ver o que vai dar uma beça aqui primeiro que é de graça galera tá igual o vídeo esse aí foi bom viu pô agora vamos nesse de 10 aqui viu galera ó aqui esse de 10 vem de 5 a 7 estrelas e vem 1 de 6 estrelas garantido certo? vocês quiserem saber mais sobre esses pacotes tem um vídeo anterior ele fala mais sobre esses pacotes vocês podem apertar aí embaixo aí que vai tá o link do vídeo anterior na descrição aí vocês saberão mais sobre ele lá vai ele pessoal vamos torcer aí que possa vir cartas boas aí porque a gente é tudo gold ninguém aqui é cash vai fica a dica aí pra vocês que estão começando que o bom mesmo é juntar os coins porque eu tenho mais tempo do que ele e confesso pra vocês que o time dele tá mais arrumado que o meu e aí vem as caras né? vai lá vem agora o galego vai comentar aqui porque ele saca mais dos jogadores ou não apontou muito futebol não mas mas ele sabe também ele vai falar mais aí e aí? prestou não? rapaz não começamos bem não viu aí eu falo será? 23 anos lá passando é você vai passando senão você dá um toque aqui embaixo aqui ó aqui? sim para aqui nesse quadradinho aqui é pra encher o negocinho aqui não? pronta opa rock santa cruz galera um grande atacante alonso cara esse cara 5 estrelas mediano é um SA um centroavante mas não você tem que ligar aí ah olha só quem vê ele pegou um atacante espetacular pessoal o Crisma do Atleta de Madrid que foi a sensação da Euro né? e agora será o atacante aqui de Buga parabéns Buga nossa esse garoto aqui ele pegou o Sandro aqui o volante brasileiro mas é 5 estrelas um jogador Siqueira com 19 anos né cara? 5 estrelas Siqueira do Vitória esse cara é bom é um jogador é meio de campo Sander brasileiro também é brasileiro também esse cara é lateral esquerda ele chegou na Juventus ano passado ele não aprovou muito acho que ele é reserva da Juventus mas é 5 estrelas jogador 5 estrelas é sempre bem vindo né? Góes Fluminense esse aqui eu não conheço galera goleiro não faço pra vocês que eu não conheço esse cara 5 estrelas rapaz mas olha o parejo aí do Valencia meio de campo pareja overall 76 é 23 anos de idade agora ele pegou agora ele pegou um jogadorzaço um ponta quadrado MLD é o ponta direita é o último jogador também vem com chave de ouro viu? pra fechar o pacote galera 81 de overall nossa aqui vocês podem ver são quantos jogadores? são 10 10 jogadores cara ele pegou ele pegou aqui Roque Santa Cruz é espetacular um atacante com 77 de overall 23 anos Alonso ao Crisma vai ser o titular aí por uns 10 anos as 10 temporadas 86 de overall o Crisma já veio e Gustavo 86 já Siqueira Alex Góes os dois que veio com 80 ou mais são os de 6 e extra olha o quadrado aí com 23 anos 81 de overall é titular na Colômbia é titular aqui ele tá na Juventus eu não sei eu acho que o quadrado não tá mais na Juventus parece que foi vendido tá isso aí galera ganhou 10 10 corações 10 bônus de PT beleza né aqui é o item aqui ganho mais 50 eu vou ganhar 300 porque esse pacote é de 300 sim tem 20 é ai ó você ganhou mais um pacote de 5 esses itens ai nós estamos com uxi olha aí olha aí que você ganhou aí ó bônus de PT beleza nossa cara dá pra montar um time galera vale muito a pena você segurar os seus cões aí aí você adquire o seguinte item preparador especial adicionar espaço 6 estrelas eu tava com 5 corações aqui diz ó quando eu abri esse ganha 300 tá aqui ganhei os 300 tô com 300 e 5 aí tá aqui os 2 eu já tinha alguns aqui ó eu tinha 2 aqui tinha 2 não tinha mais nossa olha aí Quadrado Crisma Foz Alexandre Ovilha ela tem um time completo ó Santa Cruz esse cara olha aí que time maço cara esse jogador ele era pra tá aqui ó é ele tá ou aqui não aqui ai exame os presentes aí tem tudo aqui eu vou ter direito a pegar um aqui de 5 a 6 estrelas tem um contato de prata também é legal viu muito legal esse de 300 vale muito a pena o cara só pega aqui ó ai pessoal a gente esperava que viesse algum lendário não veio nenhum né Gua é não veio nenhum mas tá bom é aí ela tem um chute nas ventas cadê eu tô tendo direito aqui tá aí ó 5 a 7 outro bom jogador galera 5 a 7 abri mais um aí vocês enfiam o dedo nos olhos que é pra dar só e tinha outro não tinha não na outra é o espaço ganho nossa 5 a 8 estrelas 80 já viu outro atacante cara e esse cara é bom viu é um é um inglês um britânico é é inglaterra é inglês cheio tá com um time máximo galera pronto galera aí chegando no final nosso vídeo aqui se inscreva no canal certamente a gente vai deixar a descrição do grupo aí que a gente fez agora foi feito hoje o grupo no facebook vocês entrem também pra dar uma força aí quem quiser ajudar lá no grupo e tirar as dúvidas já a gente tá à disposição tá certo é isso aí galera valeu um abraço valeu até a próxima esquece de deixar o seu like aí vai nos ajudar muito e também estamos aqui com o intuito de ajudar vocês também que a gente foi aprendendo aí galera a gente vai passando pra vocês que a gente tá começando agora galera ele já jogava mas ele jogou só o comecinho parou e agora eu comecei agora tô com 11 dias agora com esse jogo certo então é isso aí valeu e até a próxima valeu e vou só um abraço com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus Obrigado.